Você está curtindo o T.J. Davini X T.J. Davini X Simplesmente diferente nas sequências Você está curtindo o T.J. Davini X A sequência mais top de Teresina Piauí 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 A sequência maispotéra A sequência mais alto-a-agogu No comando da sequência tem ele, DJ Davi Mix, tocando as melhores pra galera. E, Doni? Uh, DJ, tá sim, filho. Tocando só sucesso, tu já sabe o esquema. DJ Davi Mix. DJ Davi Mix. DJ Davi Mix. A sequência mais top de Peresina, Piauí. No, I don't want to fall in love with you. With you. Nobody loves no one. No, I don't want to fall in love with you. No, I don't want to fall in love with you. Yeah.